. 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 dos outros times, cara. Então, eu acho que a... Eu achei que eles iam perder pra Liberty, cara. Acho que a Pain teve um desempenho muito bom contra a Liberty. Me surpreendeu positivamente, tá ligado? Então... Foi uma semana bem positiva, cara. Pra Pain, assim, acho que... Tchau, tchau.